Desde o início, desde a UNTED, a missão da ONU, para preparar Timoleste na sua tradição à independência, lidámos muito com apoios dos doadores. Uma coisa que aprendemos desde 1999, 2000, foi ser realista, preparar bem o plano, executar o plano, não para um éxito imediato, mas a longo prazo, de forma que eu não posso dizer que é para quem ou para além. É consoante aquilo que nós necessitamos, porque não podemos fazer milagres. Se fosse para fazer milagres, diríamos assim, coitado, Portugal só dá isto, Portugal só... Não. Portanto, estou a dizer, mesmo para nós próprios, sem apoio de exterior, temos que saber planear bem e ver a nossa capacidade de implementar, realizar este projeto por tanto tempo. de forma que eu não posso responder para quem ou para além, porque é mesmo consoante a realidade e a necessidade que nós temos e a prontidão do governo português.